Nos prestigia hoje o Sr. Hugo de Mela Portelo, sócio-proprietário da Segura Assessoria e Proteção do Trabalho Limitada, técnico em Segurança do Trabalho, bacharel em Administração, pós-graduado em Formação Pedagógica para Formação Profissional Técnica e Tecnológica, especialista em Análise de Riscos e pós-graduado em Saúde e Segurança do Trabalho. Bem-vindo e um bom evento. Muito obrigado. Bom dia a todos. A saúde e segurança do trabalho. Bom, eu trabalho já nesta área desde 1986. A gente começou lá no chão de fábrica, onde que internamente dentro de uma empresa, a gente organizava e estruturava todo esse trabalho. Mais especificamente, a partir desse momento que a gente vai falar sobre a questão do E-Social, onde todas as pequenas e médias empresas, que a partir de agora, de julho, entram em vigor esta plataforma, que a gente pode, assim, dizer. Eu até coloquei essa pequena pergunta. Estamos preparados para o E-Social? O que modifica com o E-Social, com a entrada do E-Social, com a entrada em vigor do E-Social, aos aspectos de segurança do trabalho para as nossas empresas? Tecnicamente, segundo, já existe a questão de segurança do trabalho, não mudaria nada. Porque a legislação, ela continua exatamente como ela está. O que vai mudar? Prazos. Vai ter que mudar a nossa cultura dentro das nossas empresas, que as informações, o nível de informações que a gente vai ter que mandar para o nosso escritório, vai mudar. Como funciona hoje? Como que a gente está acostumado a ver as empresas em funcionamento? Você vai contratar um trabalhador, você manda o trabalhador vir para a empresa e encaminha a documentação dele para o escritório de contabilidade e encaminha esse trabalhador para o exame médico. Com o E-Social, tem que fazer diferente. encaminhar a documentação, primeiro, exame médico e depois que tudo ok, tudo pronto, tudo, o trabalhador apto, pronto para trabalhar, aí sim ele inicia a atividade dentro da nossa empresa. Então, o que muda realmente nos aspectos de segurança do trabalho e o aspecto também, eu acredito, no aspecto fiscal, é justamente assim, o nível da informação ou a agilidade, o tempo, melhor dizendo, o tempo da informação que ela tem que chegar até esta plataforma do E-Social lá. Então, nós temos aí a questão da segurança do trabalho. Como ele é um fato, ainda não tem mais como hoje nós fugir do E-Social. Em janeiro de 2019, o E-Social passa a valer para a segurança e saúde do trabalho. Nós estamos em julho, como em janeiro. Em janeiro, todas as empresas que teriam, que tenham faturamento acima de 78 milhões, o E-Social já está funcionando. Tiveram, essas empresas tiveram lá, de julho até dezembro de 2017, para testes, para conhecer o E-Social. E a partir de janeiro, agora, deste ano, já entrou em funcionamento. Para as outras empresas, ou seja, todas as que têm um faturamento menor de 78 milhões, que abrange as micos, as pequenas, todas as empresas, a partir de julho, agora, entra em funcionamento. Claro, vai ter um escalonamento aí, que é a nível das informações do empregador, a nível das informações do empregado. E depois, a partir de janeiro de 2019, sim, daí toda a questão segurança e medicina do trabalho já deve estar em funcionamento lá dentro da plataforma do E-Social. Muito bem, como que a gente pode fazer isso? Existem alguns dogmas, existem alguns prazos, que falam assim, que as pequenas, as micos e as pequenas empresas vão entrar no E-Social a partir de novembro. Mas o que a gente pensa nesses prazos aí? Será que vale a pena esperar novembro? Será que não valia a pena entrar já com os dados todos, pensando já no E-Social, enfim, com informação das empresas, informação dos empregados, com segurança do trabalho, pra que com certeza aí em janeiro tá tudo redondinho, tudo funcionando, tudo, as arestas aparadas, né, as autenticações todas que vai ter lá no E-Social, tudo ok. Em função pra evitar lá, quem sabe, as possíveis multas, né, que possam se originar a partir dessa data aí. Muito bem. A gente pode falar assim, poxa vida, em multas. Essas multas hoje, elas já existem, elas estão vinculadas, né, a NR, pela parte do Ministério do Trabalho, NR 28, né, uma norma regulamentadora que fala exclusivamente se eu não entender alguns itens de segurança do trabalho, o quanto que eu posso ser penalizado. Como exemplo, eu vi em algumas, em algumas obras, aqui especificamente, né, em Juí, que a falta de condições de um banheiro, né, para os trabalhadores, né, não, estamos falando da não existência do banheiro, mas de um banheiro assim, acilitado, é, em torno aí de 1.500, 1.800 reais, pelo banheiro, está sujo, o banheiro não está em condições de uso do do trabalhador, né, em locais que não existe isso, ou que o trabalhador, às vezes, tem que se deslocar do seu local de trabalho, né, isso está na ordem aí dos seus 2.000, 2.200 reais. Não ter uma empresa que tem mais de 30 trabalhadores, que precisaria, tecnicamente, pela legislação, ter uma CIPA, não ter uma CIPA, né, gira em torno aí de 800, 800 reais por trabalhador, ou seja, se a empresa precisa ter 4, precisa ter 12 representantes da CIPA, dependendo, claro, do seu número de trabalhadores, esses 800 é multiplicado pela necessidade de representantes da CIPA que precisaria ter a empresa. Então, ou por 4, ou por 8, ou por 12, ou por 24, né, depende, claro, do tamanho e do número de trabalhadores que essa empresa precisa ter. Então, E-Social, né, gente, ele está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, não tem como a gente pensar mais em gerenciar uma empresa sem pensar nos prazos que o E-Social está nos pedindo, né, ou está nos impondo, quem sabe a gente melhor falando sobre essa questão aí. Então, como todo mundo já, nessa altura já deve saber, o E-Social é um projeto do governo federal que vai unificar o envio de informações pelo empregador em relação aos seus empregados. contratei um trabalhador, eu tenho que fazer o registro desse trabalhador nessa plataforma, eu tenho que enviar para ele, para essa plataforma, o exame admissional desse trabalhador, eu tenho que visar se a função assim exigir exames complementares, né, contrato um motorista, né, ele tem lá o título, motorista, ele vai ter que fazer o exame toxicológico, né, e dependendo da motorista profissional, motorista de caminhão, ele vai ter que ter lá mais eletrocardiograma, mais eletroencefalograma, avaliação psicológica, né, além do clínico, enfim, uma gama de exames específicos para a atividade, ou seja, sim, exames específicos para o risco que o trabalhador está exposto. Eu tenho uma loja, né, bom, na minha loja, tecnicamente, não existe nenhum risco, pelo menos, eu imagino que não tem nenhum risco. Nessa semana mesmo, em uma visita a uma empresa, o empresário, minha empresa não tem, não era uma loja, mas minha empresa não tem nenhum risco. Mas estou, a gente avaliando, assim, olhando, sem fazer análise técnica, é uma empresa que tem uma sessão de peças. Será que uma sessão de peças não existe risco nenhum aos trabalhadores? ou como a gente pensa, às vezes, assim, a atividade de limpeza de banheiro, na minha faxineira que faz o trabalho na minha empresa, será que não existe risco nenhum para essa profissional, para essa empregada que vai realizar essa atividade de faxina? E se você vai olhar lá no TRT, nas plataformas do TRT, no site do TRT, existem inúmeras avaliações, existem inúmeras conclusões da que classifica como insalubre, como classifica como não insalubre, mas o que vai depender disso? Vai depender da minha posição como empresário, no forcimento dos equipamentos de proteção individual para esta profissional. eu contrato ela para fazer a limpeza aqui deste salão, desta sala aqui. Eu tenho que pensar quais os equipamentos que eu preciso fornecer para essa trabalhadora. Mas será que o simples fornecimento desse equipamento é suficiente para eliminar a insalubridade? Não. Eu tenho que treinar essa trabalhadora do uso dos equipamentos de proteção individual, luva, calçado, quem sabe, dependendo do tipo de atividade que ela vai fazer, limpeza, teto, forro, vidros, alto, óculos de segurança. E também eu tenho que comprovar que eu compro e disponibilizo este equipamento para esse trabalhador. Como eu faço isso? Xerox das notas fiscais. Eu mantei uma pasta, um arquivo na minha empresa com o xerox desse documento que eu compro, luva, que eu compro óculos, que eu comprei o calçado fechado para essa trabalhadora. Além de uma ata do treinamento. Ah, eu preciso contratar um profissional para fazer esse treinamento? Não. Eu, como profissional, eu como empresário, eu posso dizer para essa trabalhadora que ela tem que usar a luva que ela tem que fazer, né, tem que seguir certos procedimentos. Às vezes, a gente ouve assim, do empresário, eu compro tudo, dou tudo, mas o trabalhador não uso. O que é que eu faço? Qual é a orientação do Ministério do Trabalho? Seguir o que determina a CLT. Notifica esse trabalhador verbal, escrito, e se for o caso, demissão por justa causa. Está previsto isso em legislação? Claro, tem que seguir todos os passos porque hoje a demissão do justa causa a gente sabe que lá no tribunal isso às vezes é olhado não pela lei e sim pelo lado mais social do que através da lei. Não pode seguir as notas. Seguir outra interpretação lá. É, é que assim, a gente vai olhar assim, que antes antes da gente pensar no que diz a legislação, a gente tem que exatamente fazer aquilo que a legislação determina. Daqui aos passos, que é treinar, é fornecer, treinar e fazer com que esse trabalhador use o equipamento. Aí sim, você pode seguir tudo o que diz a legislação. Então, assim, não tem como eu hoje não seguir esses passos. Se eu não seguir esses passos, vai acontecer fatalmente o que a gente está falando aí. Uma outra questão, o E-Social vai substituir o CAGED, a RAIS, ou isso vai ser uma informação em duplicidade? Se não, é justamente isso que a gente vai entrar aqui agora. Nós estamos aqui, o E-Social, a plataforma do E-Social está aqui. Todas as informações que o nosso escritório contabilidade hoje envia, de forma individualizada, então vai estar tudo aqui dentro. hoje não vai ter um documento para cada um desses órgãos aqui. Então, em janeiro de 2019, isso aqui, tudo vai estar aqui dentro do E-Social. Então, aqui, o Ministério do Trabalho, Previdência Social, Receita Federal, INSS e a Caixa vão ter acesso a esta plataforma. O que vai acontecer com isso? Bom, eu contratei um empregado, ele vai desenvolver uma atividade, vamos dizer assim, bem de risco, trabalhe em altura, que talvez não seja, vocês, nenhum tem um trabalhador com essa função, que vai exercer essa função. Mas, o meu médico do trabalho, o médico que vai fazer o exame admissional desse trabalhador, não teve o cuidado e não seguiu a regra. inclusive, nós temos um médico do trabalho aqui em Juí, que ele vai sofrer sanções em função de que o trabalhador considerado apto para uma atividade, mas não fez exames complementares para essa atividade, que seria o trabalho em altura. então, vejo bem, aquele exame, aquele exame que a gente diz avulso, o contrato do trabalhador, ele vai para o consultório médico para fazer o exame admissional, esse tipo de exame está possivelmente com os dias contados. Em função de que? O médico do trabalho, ele vai ter que ter o documento que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O que é esse documento? É um documento que é baseado em uma análise do ambiente de trabalho, foi dito, foi escrito, foi legalizado e que o trabalhador precisa fazer tal e tal exame. Se ali no PCMSO está prescrito que ele precisa fazer só o clínico, é aquele documento que vale, que vai fazer só o clínico. Se ele precisa fazer alguns exames complementares, tem que estar descrito nesse documento no PCMSO quais os exames complementares. como é que você chega à conclusão de que exame precisa fazer? Através da análise do ambiente de trabalho, dos riscos que esse ambiente de trabalho pode trazer ao trabalhador, então é mensurado o tipo que riscos são os riscos físicos, químicos, biológicos, com o E-Social está entrando ergonômico e de acidente. Então, assim, a gente olhando para as normas do Ministério do Trabalho, nós temos hoje 36 normas a serem seguidas. Claro, eu como empresário do comércio não preciso observar as 36 normas. Por quê? Existe uma norma específica que é para a área de saúde, existe uma norma específica que é para a construção civil, existe uma norma específica que é para frigoríficos, enfim, para cada atividade de risco, existe uma norma que ela olha para dentro com bastante profundidade para dentro dessas atividades aí. Mas hoje nós temos o que? Baseado para as nossas empresas. Nós temos que olhar para dentro da norma número 7 que fala que olha para os exames médicos, que tipo de exames, a NR9, que eu estou falando disso é a portaria da portaria 3214 do Ministério do Trabalho, que a NR9 olha para dentro dos ambientes de trabalho, faz uma leitura desse ambiente de trabalho. Eu estou olhando para a NR15, para dentro da NR15 que fala sobre a insalubridade, a NR16 sobre a periculosidade. E também as instruções normativas da Previdência Social que fala sobre aposentadoria especial e sobre exame, sobre os acidentes de trabalho. Só uma dúvida esse mapa de risco que tu falas ali na licenciadora, ele é observação ou é obrigatório ter exposto ali? O mapa de risco ele é determinado para toda empresa que precisa ter CIPA, Comissão Interna e Previdência de Acidentes, o mapa de risco é obrigatório. Para as empresas que não têm CIPA, que não precisam ter CIPA, ele é optativo. Mas ele é uma excelente ferramenta, instrumento, porque ali é a opinião do trabalhador sobre a sua atividade. Então, mapa de risco eu não preciso ter um técnico, um engenheiro, um médico para fazer. O meu próprio trabalhador, claro, ele precisa ser instruído para isso, ele pode fazer a leitura do seu ambiente de trabalho. E o empregador, ele pode ter muita benefício com isso, porque ele vai conhecer a opinião que o seu trabalhador tem frente à sua atividade, aos riscos que ele está exposto. Muito bem, então a gente já sabe que todos esses órgãos aqui vão ter acesso ao E-Social. Como nós estávamos falando lá, eu contrato um trabalhador para uma área de risco. Jogo aqui, contratei o João, a gente sempre usa o nome do João, o João é, está em tudo que é metido em que lugar é, hein? Contratei o João, joguei ele aqui para dentro, fiz o registro dele todo aqui, trabalha em altura, certo? Botei lá o aso dele apto, o médico deu apto para ele lá, no exame simples clínico. Na autenticação disso, provavelmente não vai passar esse aso simples, por causa que para essa atividade o Joãozinho, o João aqui, precisa fazer exames complementares. Ele tem que estar bem do coração, esse João não pode ter diabetes, esse João ele não pode ter doença cardiovascular, esse João aqui ele vai ter que fazer então um eletrocardiograma, ele vai ter que fazer um eletroencefalograma, ele vai ter que fazer uma avaliação psicológica, que é justamente para não permitir que o João suba do seu jaú lá depois e... E o que paga para os exames? Todos os exames de acordo com o que está prescrito na NR7, que é o do PCMSO, é por conta da empresa. Certo? Avaliação psicológica, ok? Então, sim, é previsão isso, previsão isso em lei, né, gente? Toda atividade ocupacional relacionada ao trabalho, né, é o ônus disso. Eu vejo assim, eu vejo até, não vejo isso como despesa, que é uma, é uma garantia, né, uma segurança que a empresa tem por saber das condições reais de saúde do João, né, para que, a partir disso, a empresa não pague o ônus. Tipo, agora, né, gente, tem uma empresa que nós fizemos exame audiometria, é um trabalhador, onde nós constatamos lá que a linha de audição dele, 4 mil, 6 mil hertz, ele tem uma perda auditiva profunda. Isso não vai fazer com que o João vá trabalhar nessa empresa? Não, ele vai trabalhar, só que a empresa vai saber que ele já tem uma perda auditiva, ok? Ele não vai precisar pagar por não ter feito esse exame de audiometria, amanhã ou depois, daqui a dois, três anos, o João vai entrar com uma ação regressiva, uma ação com a empresa, por não fazer o exame de audiometria e dizer que ele perdeu audição na atividade da empresa, no trabalho. É só ruído que causa perda auditiva ao trabalhador? Não. Agentes químicos, benzeno, tolueno, né? Então, qualquer atividade que o trabalhador tiver com solvente orgânico, isso gera perda auditiva também. Ok? Então, é importante fazer os exames, todos os exames clínicos necessários, porque isso eu vejo assim, é minha segurança. Eu trabalho lá, meu trabalhador trabalha, minha empresa trabalha com vigilância. Eu preciso contratar vigilantes lá. Eu contrato um cara que tenha problema, um trabalhador que tenha problema de coluna. Trabalho e vigilância é extremamente em pé, vai caminhar muito. Passam dois meses, três meses, um ano, esse trabalhador pode até aguentar aquela situação. Porque o trabalho em pé é extenuante. Começa, daqui a um ano ele começa a dizer, olha, estou com dor nas costas, vai para a previdência, né? Entra, e depois ele também pode entrar com a ação da empresa, porque eu não fiz um exame condizente, adequado, quando eu fiz a admissão desse trabalhador. Muito bem, nós estamos com a E-Social aqui, as fases. A primeira fase é o cadastro do empregador, que, tecnicamente, é o que a gente está vivenciando agora. A segunda fase é o cadastro dos empregados, a terceira fase os dados da remuneração desse empregado, e a quarta fase, em janeiro de 2019, a parte de segurança, segurança do trabalho. Então, assim, lá em janeiro, a nossa empresa vai ter que estar redondinha quanto aos aspectos do E-Social. Ok? Então, aqui nós temos só esses eventos aqui, dentro do E-Social. O equipamento de produção individual, eu trabalho com loja. Que tipo de EPI eu preciso fornecer aos trabalhadores? A gente tem que lembrar sempre daquela pessoa que vai fazer a limpeza do ambiente de trabalho. Treinamento e capacitações. Então, se a atividade tiver algum risco, lembre-se, risco, que risco? Riscos físicos, riscos químicos. hoje baseado na NR16, em função, assim, dos riscos de assalto. Eu tenho que orientar o trabalhador o que fazer se acontecer um fato desse dentro da minha empresa. Eu vou registrar aqui como treinamento. As tabelas do ambiente de trabalho, hoje, a partir de maio, o E-Social teve uma importante mudança, onde que saiu algumas tabelas, entrou outras, outras tabelas. A comunicação de acidente de trabalho. O que a gente tem que lembrar aqui? Que, de acordo com a legislação previdenciária, existe um acidente também de trajeto. Que é aquele acidente que ocorre do trajeto da residência até o trabalho, ou do trabalho até a residência. Que essa comunicação de acidente aqui, ela tem que ser enviada ao NSS. O monitoramento da saúde do trabalhador, onde entra toda a parte da legislação de análise desse ambiente de trabalho. E a saúde do trabalhador aqui, propriamente dito, os exames médicos todos, e as condições ambientais do trabalho, os fatores de risco. Então, aqui, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção, os EPCs, equipamentos de proteção coletiva. na minha loja de confecções, que tipo de equipamento de proteção coletiva eu tenho na minha loja? Vamos lá, o palpite. Extintor de incêndio. Extintor de incêndio. Certo? Só que se eu ter um extintor, que a gente está amparado lá para a NT do Ministério do Trabalho, a norma técnica do Ministério do Trabalho, que eu preciso, no mínimo, ter um trabalhador, de acordo com a quantidade de pessoas, eu tenho que ter um trabalhador treinado para o uso do extintor de incêndio. Certo? Eu trabalho com uma empresa pequena lá de fabricação de grades, uma serralheria. Então, todos os equipamentos que eu tenho lá, eles precisam ter um certo grau de proteção coletiva, proteções. se eu tenho serra circular, tem que ter proteção de serra circular, se eu tenho esmeril, tem que ter a proteção de esmeril, e assim por diante. Tudo aquilo que protege a coletividade, o número todo de trabalhador. Os EPIs, equipamento de proteção individual. O que nós temos que lembrar? Todo equipamento de proteção individual existe um número de CA. Chegar lá de volta na minha empresa, eu vou verificar lá a luva que a minha trabalhadora que faz limpeza, ela usa, no dorso da luva existe um número de CA, é o certificado de aprovação. Significa que esse equipamento ele passou por uma certificação. Mas o que eu tenho que lembrar também, gente, eu fiz um teste como profissional da área de segurança, eu comprei numa loja especializada uma luva, certa, essa luva comum, latex, que a gente compra para o supermercado, em qualquer lugar de lá, tirei a luva dentro da embalagem, peguei no varal da minha casa, pendurei ela e deixei ela lá. Certo? Em 15 dias essa luva começa sem usar, sem absolutamente nada, ela começa a se deteriorar. Ela começa a ficar grudenta, pode ser que ela fica impraticável o uso desse equipamento. Então, assim, luva de latex, luvas comum que a gente compra, para fornecer para os trabalhadores, certamente, ela não vai durar mais do que 15 dias para fazer a atividade banal, cotidiana, de limpeza, botar a mão dentro do balde, torcer o pano e fazer a limpeza. Se em 15 dias sem usá-la começou a se deteriorar, o que a gente tem que pensar? O que a gente tem que usar nisso? Bom, para o social, eu vou ter que ter o PPRA, eu vou ter que ter o PCMSO e vou ter que ter o LTCAT na minha empresa. Eu vou pedir para aquele profissional que está fazendo esses documentos, me indicar qual o equipamento melhor, custo-benefício que eu tenho para mim nesse local aqui. Validade da RTI também, né? A validade, é. Isso. O importante aqui é o CA. É importante, gente, a gente, antes de comprar o equipamento, entrar no site no Ministério do Trabalho e consultar o CA, se esse CA está válido. Se eu comprar um equipamento de proteção que o CA está inválido, que a empresa, o fabricante não tem mais o registro, não tem mais o CA, é a mesma coisa que não comprar. Só estou gastando, daí sim, eu estou gastando dinheiro à toa. Ok? Então, por isso que, sim, é interessante quando vocês contratarem os serviços dos profissionais, que, quando é indicado o CA, sempre junto com o documento PPRA, vem o CA, o papel do certificado do equipamento, para constatar, para comprovar que esse documento, que esse equipamento de proteção está válido. E assim, nós falamos de bota, assim, nós falamos de bota de borracha, quando ela é utilizada como equipamento de proteção individual, tem que ter CA. Então, não adianta eu ir lá na ferragem e comprar qualquer uma bota. Tem que ver se ela tem o CA. Tem diferença, muita diferença de preço desses equipamentos? Não. Não, calçado de segurança. Normalmente, eu uso, eu vou até na missa com sapato de segurança. Por quê? Pelo conforto desse sapato de segurança, pela praticidade que ele tem. E esse equipamento também. Assim, quando a gente vai falar de equipamento de segurança para trabalhador, sempre tem que ter o certificado de aprovação pelo Ministério. Quer dizer que esse equipamento passou por um teste do Inmetro, passou por um teste do Fundacento e esse é o indicado para o trabalhador. O evento 2245, a treinamento de capacitações, que nós falamos ali, foi criado para inserção sobre os treinamentos e capacitação do trabalho. Então, as informações aqui, que tipo de treinamento eu estou dando para esse trabalhador, uso de luvas, de segurança para a minha profissional que eu trabalho com limpeza, para o meu trabalhador riscos ergonômicos que entra em vigor a partir também do E-Social, certo? Que cada um desses conceitos, hoje assim, a empresa que vai prestar serviço de segurança do trabalho, ela tem que ter um software específico para a plataforma E-Social. Em função que tudo isso que nós estamos falando, uma luva tem um código, calçado de segurança tem um código, óculos de segurança tem outro código. então é tudo codificado pelo E-Social que para lá o legislador que vai fazer o Ministério do Trabalho que vai olhar dentro da plataforma lá se a minha empresa está ok, ele vai ver lá que eu contratei o trabalhador que essa trabalhadora recebe luva regularmente e que essa trabalhadora recebe os equipamentos todos necessários para executar a atividade dela. Para os treinamentos também, se eu tenho uma faxineira dentro da minha, ela vai ter que ter um treinamento e vai ter alguns dados aí em que modalidade periódico reciclagem a nossa legislação hoje ela fala muito em treinamento continuado então não adianta eu ter um trabalhador que está há 20 anos comigo e ele fez um treinamento na vida dele só de orientação então a gente pensar nesses tipos de treinamentos aí aqui também a gente tem nessa atividade de segurança do trabalho a gente tem encontrado que é muito bom isso trabalhadores com 20 anos de casa não só trabalhadores às vezes todos os trabalhadores já com certo tempo de empresa aí a tabela de ambiente de trabalho a data de início do ambiente o local e descrição do ambiente que a gente vai ter que localizar aquele ambiente dentro dentro do dentro da empresa tipo assim esse auditório aqui eu teria que fazer a descrição desse auditório que tipo de piso tem tipo de parede tipo de teto tipo de iluminação que ele tem se ele tem ou não tem extintor de incêndio se ele tem ou não tem o PPCI né tudo ok tá feita a descrição quais os agentes nocivos que está lá na tabela 23 físicos químicos biológicos ergonômicos de acidente periculoso ou ausência de risco que na análise de risco que eu vou fazer para dentro do social eu posso chegar à conclusão que não existe risco desse ambiente de trabalho ok mas assim a ausência de risco quer dizer que eu não tenho nenhum desses agentes aqui físicos né ruído umidade temperatura anormal químicos todos os produtos químicos né que a gente possa imaginar os biológicos né os agentes biológicos casa de saúde né banheiros públicos né banheiro propriamente da da empresa que eu tenho umas fotos de um banheiro que eu vou mostrar para vocês né que são uma joia os agentes ergonômicos né trabalho de pé trabalho sentado posturas né incorretas posturas inadequadas para vocês terem uma uma noção dos riscos ergonômicos a gente chegou numa empresa onde que existia uma função uma bancada de trabalho onde que a função do trabalhador era pegar o parafuso colocar uma roela e dar uma volta na polca e colocar o parafuso né na linha de produção porque depois lá para frente ia precisar desses três componentes aí tinha um trabalhador de um metro e oitenta e um outro trabalhador de um metro e sessenta a plataforma a bancada de trabalho para o trabalhador de um metro e oitenta tranquilo porque o trabalhador trabalhava aqui mas o trabalhador de um metro e oitenta sessenta trabalhava aqui que postura é essa é horrível né o cara aqui com dores lombares né dores do braço né o que que se fez se criou uma plataforma para o trabalhador de um metro e sessenta para também ele ter a postura né mais adequada naquela atividade a legislação também ela determina a NR17 que a gente fala lá sobre ergonomia que eu não posso exercer atividades acima do meu ombro então assim a minha atividade eu preciso pegar coisas na prateleira lá em cima lá é o risco aeronômico né então eu tenho que criar meios para atenuar para diminuir essa situação de risco ergonômico risco de acidente qualquer situação de risco né que existe no ambiente de trabalho uma extensão né de fio né para ligar um equipamento para lá que existe dentro do ambiente de trabalho é um risco né que risco é o trabalhador ele está atendendo o cliente tá ele né pode tropeçar e cair um tapete né se o tapete não tem sistema antiderrapante ele é um risco ele pode proporcionar uma queda sim Hugo hoje nós temos isso na forma de papel dentro do social cada risco que você está falando dentro do evento 1060 eu vou ter que colocar à medida que eu vou colocando riscos os tipos de riscos em que o meu funcionário está posto né eu vou precisar o que vai eu não cheguei a olhar isso dentro do social tá mas o que vai me dar a veracidade disso se eu vou precisar colocar o CRL do médico sim os profissionais vai ter que estar vai ter que ter identificado os profissionais que vão elaborar esse documento né ou ele vai ter que ter o CRM né ou ele vai ter que ter o CREA engenheiro de segurança né vai ter que ter o CREA dele registrado dentro desses desses documentos todos dentro lá da na elaboração porque essas informações toda essa leitura do ambiente de trabalho que a gente está fazendo aqui né ela vai tudo para dentro da plataforma do PCMSO então via de regra pensando um pouquinho na sua empresa nós vamos contratar medicina de segurança ocupacional e nós vamos ter isso em meio papel e meio eletrônico sim vai a informação vai ter em XML né que é justamente para conversar com o com o social com o teu RP né lá eu não sei tu tem contrato a contabilidade ou não então esse XML vai lá tu vai baixar ele no teu no teu RP e esse RP vai vai ser enviado para porque que eu poderia fazer esse direto né no e-social mas isso vai implantar vai ter mais custos né para a empresa porque daí vai ter que ter os as chaves de licenças né enfim tudo é inviável então tudo isso vai estar dentro vai ter que estar lá então assim o próprio PPP hoje quando eu tenho uma movimentação do trabalhador vou demitir um trabalhador ou ele vai entrar em em atestado médico né normalmente quando ele vai entrar em atestado médico o NSS pede o PPP certo quando vai ser demitido para mim fazer a homologação dessa decisão tem que ter o PPP então esse PPP também vai estar lá dentro essas informações todas lá que eu vou ter a função que o trabalhador executa eu vou ter o setor eu vou ter eu vou ter os riscos que ele está exposto ou se ele não tem não vai estar se ele não tem risco nenhum exposto vai estar lá também então o PPP eu vou gerar a partir da plataforma do do E-Social o trabalhador vai ter um tempo em que ele vai ter também né um código de acesso ao E-Social para ele também ele conferir a sua vida ocupacional dentro da dentro da empresa então por isso assim exames médicos enfim tudo o que está o que precisa ter comunicação de acidente de trabalho o CATE deve ser enviado ao E-Social até o dia posterior ao acidente ou de imediato no caso da morte do trabalhador a gente sabe que existe uma campanha bastante grande do Ministério do Trabalho sobre a questão acidentes de trabalho está propagando tem na mídia né no 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 às vezes na TV a gente ouve ver essas propagandas todas aqui então também a gente tem que ter mais cuidado acontecer um acidente de trabalho essa comunicação tem que ser feita né ao social quem tem obrigação de fazer isso aqui o empregador se o empregador não fizer qualquer autoridade pública então o trabalhador vai lá no Sereste né vai no padre da sua da sua comunidade né vai lá vai lá na delegacia ou sei lá na prefeitura no prefeito no vice-prefeito qualquer autoridade pública pode fazer a emissão segundo a normativa né do INSS pode emitir esse PPP então se aconteceu um acidente é melhor que o empregador que é conhecedor do que aconteceu de como aconteceu faça essa comunicação os exames médicos a gente falou aqui ó exames ocupacionais né que é baseado na portaria do Ministério do Trabalho por 3214 especificamente na NR7 né que inclui exames complementares ok se a minha empresa não existe riscos físicos químicos ou biológicos ok ele vai fazer o exame clínico se existe os riscos ergonômicos dependendo ah o trabalhador vai ter que fazer atividades transportar alguma coisa de peso né acima dos 30% da sua capacidade corporal né ele vai ter que fazer exames complementares esses exames complementares podem ser quem sabe até um raio-x de coluna pra mim saber como é que está a coluna desse trabalhador em caso de motorista né os exames toxicológicos ok motoristas profissionais segundo o que nós temos a legislação então o que nós temos o ASO aqui que é o atestado de saúde ocupacional adapta tipo né a ordem o resultado do exame se o trabalhador tá apto ou não tá apto os dados de exames complementares realizados dados do médico que emitiu o atestado os dados do médico coordenador responsável pelo PCMSO se a empresa grau de risco 2 tem mais de 20 trabalhadores ela precisa aqui de um médico coordenador vai ter algum custo a mais para a empresa não olha aqui gente ó a gente encontra atividades assim a gente encontra ambientes de trabalho assim e a gente encontra ambientes de trabalho assim hoje se a gente sair dentro do IGU e olhar para dentro das empresas a gente encontra situações assim né esse banheiro aqui eu digo para vocês ó dois mil de multa em caso de uma fiscalização do Ministério do Trabalho né quanto que ele né gasta né eu digo assim uma vez numa fiscalização na segunda fiscalização e cada fiscalização que o Ministério do Trabalho vir na empresa e constatar situações assim essa multa ela vai dobrando triplicando né até bom nesse caso aqui o Ministério do Trabalho interdita né em 2016 nós tivemos 28 obras em IJU interditadas e embargadas por falta de segurança do trabalho então as empresas tiverem que dar um up fazer alguns investimentos emergenciais né para desembargar essas obras aí isso aqui gente é normal a gente encontrar dentro das dentro das das empresas aí né o banheirinho aqui ó os papéis sendo utilizados acumulados né o que que a legislação diz tem que ter um banheiro condizente asseado limpo né no momento de trabalho e o cesto de lixo no mínimo também tem que estar com a tampa a tampa é parte da lei né no banheiro dos nossos funcionários aí a 24 a 22 40 ambiente de trabalho descrever as atividades do trabalhador realizar os agentes relacionados agentes nocivos setor de risco né que o trabalhador está exposto informar a concentração e intensidade do agente aqui entra análise quantitativa e qualitativa atividades insalubres e periculosas nas EPIs EPCs e os responsáveis pelos ambientes de trabalho bom se eu tenho risco eu tenho que ter um EPI se eu tenho agente insalubre eu tenho que ter EPI e eu tenho que ter um plano de trabalho para mim corrigir a insalubridade do meu ambiente se eu tenho uma se eu tenho uma uma atividade que tenha ruído acima de 85 decibéis na minha empresa né que equipamento poderia emitir o ruído acima de 85 decibéis dentro da minha empresa se você tem aspirador de pó né quem tem aspirador de pó já tem uma ferramenta que emite mais de 85 decibéis de ruído esse tom de voz que eu estou usando com vocês aqui quantos decibéis ele gira em torno de 74 a 78 decibéis né então a gente pode ter uma leitura disso todo o ambiente de trabalho que eu preciso aumentar meu tom de voz para me falar com o trabalhador existe a possibilidade de ter mais de 85 decibéis as multas do E-Social falta de registro de trabalhador né 402 a 802 por empregado dobra por incidência cadastro desatualizado né por empregado falta de exames médicos né de 402 a 4025 claro isso se ele tem ou não tem exame complementar né que vai implicar na questão do valor comissões nos dados sobre acidentes de trabalho aqui com o acidente de trabalho o que eu tenho que tomar cuidado né o que a gente pode ver normalmente às vezes vem para a empresa uma cartinha da previdência do trabalhador né vai entra em benefício vem uma cartinha da empresa dizendo lá B91 a partir do momento que eu empresa receber essa cartinha da previdência social eu tenho 10 dias para recorrer ou não né o B91 significa que o agente lá do Ministério do Trabalho o médico do Ministério do Trabalho enquadrou a doença né o ferimento do meu trabalhador como acidente de trabalho como é que eles fazem isso fazem o cruzamento com a atividade com o tipo de lesão ou tipo de doença que o trabalhador está apresentando lá mas isso eu tenho 10 dias para mim recorrer se eu não recorrer vai entrar como acidente de trabalho vai ser constatado que eu não tenho o CATE não emitiu o CATE né eu vou pagar o valor da multa varia entre o limite mínimo do limite máximo do salário né de contribuição no caso da residência o valor é dobrado ok falta do PPP de 1.800 a 180 mil reais né dependendo com a gravidade da situação opção de casos envolvendo o afastamento temporário certo falta de atestado médico do trabalhador ah uma das coisas com a social a gente vai ter que orientar o trabalhador que atestado médico de saúde ocupacional não é entregue quando ele volta ele tem de acordo com a CLT 48 horas para me entregar o atestado não o atestado de saúde lá do postinho que ele foi consultar ok perguntas perguntas agora para informar vai informar ele tem que trazer no mesmo dia para nós isso isso a gente sabe que às vezes a gente sabe que o trabalhador está doente ele liga ó patrão eu estou adoeci resbolei o Joaquim resbolei na casa de banana cai machiquei quebrei uma perna tudo bem a gente releva hoje a gente tem que começar a pensar e fazer com que esse atestado chegue para nós para ele ser encaminhado ao escritório de contabilidade e ser registrado na social certo o atestadinho que ele vai lá no posto então tudo isso a gente tem que tem que ver se ele entrou em perícia médica também a gente tem que observar isso tudo para fazer as informações e também para a gente não receber aquela cartinha B91 né ou B94 se não me falha a memória doença ocupacional B31 é doença normal mesmo que o trabalhador isso qualquer atestado desde uma consulta de uma manhã tudo precisa ser registrado tudo precisa ser registrado né porque na realidade assim a atividade laboral do trabalhador não vai estar dentro do E-Social a questão do CID ele é obrigatório e atestado né sim que é justamente isso que vai dizer o tipo né que antes não tinha né tinha atesto que se vai ficar dentro de dias e não aparecia o CID agora precisa inclusive botavam a faca no pescoço do trabalhador eles solicitavam né sim ninguém queria informar o motivo do atestamento sim é que às vezes assim ó eu digo pra vocês dependendo do posto de saúde do município né eu saí daqui agora e chegar lá doutor eu tô com dor na unha do dedinho mínimo do pé ele vai me perguntar quantos dias detestado eu quero né ou também assim eu tô com dor qualquer parte do corpo não existe hoje um exame médico que vai dizer que eu tenho dor de fato nas costelas não tem como mensurar isso não existe um aparelho por enquanto né um aparelho que diga que eu realmente eu tenho dor na costela e às vezes o trabalhador ele vai lá no posto de saúde e o médico dá atestado para ele né alguns casos assim que tem que ter acostumadamente acontecer isso nas empresas o que que vale a pena fazer conversar com aquele médico do trabalho que vai assistir vocês ou que assiste vocês né ou com quem vai prestar algum trabalho de segurança medicina do trabalho né e procurar fazer um diagnóstico com o médico do trabalho o que que está acontecendo com esse trabalhador né se surgir também como eu falei para vocês no adicional lá que o trabalhador tem perda auditiva né também o que qual é que é o procedimento nosso hoje o que a gente faz a gente vai na empresa conversa com o empregador conversa com o trabalhador em seis meses repete o exame de audiometria certo e esse trabalhador também faz uma entrevista com o médico do trabalho que é justamente para acrescentar isso lá no protocolo no prontuário desse desse trabalhador que a perda de audição dele foi provocada às vezes não pelo trabalho que eu tenho lá o trabalhador que é que é meu meu atendente de loja lá mas no fim de semana ele é DJ no fim de semana ele ele toca baile ele é músico né que isso também perde leva a perda auditiva do mesmo padrão da ocupacional é muito claro que embora que não tenha o que você colocou no início que não tenha nenhuma novidade em relação à inteligência mas é o comportamento e a questão de informar estes eventos obviamente essa é a principal mudança mas é um passo muito grande eu vejo perto do que do que nós vivenciamos hoje né e eu na minha percepção não entrando no mérito do tipo assim é legal é bom é ruim porque tem visões distintas que pode se ter diante disso como qualquer outra coisa mas a questão que eu digo assim assim como tem isso foi em base assim foi feito uma inspiração em alguma legislação quem sabe de um outro país alguma coisa assim por que eu pergunto isso porque realmente nós estamos entrando estamos mergulhando fundo nessa questão de regular essas atividades laborais vamos chamar assim no âmbito tributário por exemplo ou nas demais questões da CLT por exemplo se nós compararmos com o padrão europeu ou americano principalmente na questão tributária no nível e no grau de exigência por exemplo a gente vê que nós aqui a gente está sobrecarregado nesse aspecto se a gente não sei se tem essa informação mas comparado com o padrão europeu ou alguma coisa assim esse nível de exigência ela também está como esta alteração do E-Social vem a sugerir a nossa legislação da saúde e segurança do trabalho ela é baseada na OIT na Organização Internacional do Trabalho se a gente pegar a OIT pegar a nossa CLT pegar a nossa legislação previdenciária ou trabalhista está aqui está espelhada nela sim certamente o que a gente está vendo hoje não só a parte de segurança do trabalho mas a nível de informação fiscal sim nós estamos quase emparelhados com o primeiro mundo nível de informação como que está acontecendo isso do E-Social aí mas o E-Social sim ele vem um pouco certo para um pouco desburocratizar também hoje nós temos que hoje a gente pode dizer um documento para cada órgão que você precisa ter não você vai ter informação jogar toda a informação ocupacional do trabalhador tanto trabalhista como previdenciária para dentro da plataforma social e deu então de 10 documentos você resumiu isso o que você sabe